Prática importante para a conservação dos solos e da água nas lavouras, o terraceamento tem avançado em algumas propriedades com incentivo e assistência técnica da Emater Ascar. Vamos conferir uma construção de terraço realizada no município de Ernestina. O terraço é uma técnica agrícola de conservação de solo e água e funciona como uma barreira com a função de diminuir o escorrimento da água da chuva. Os últimos acontecimentos climáticos no estado acenderam um alerta ainda maior. Esse trabalho começou a ser retomado, em função das precipitações que nós tivemos nos últimos meses. Ocorreram uma demanda muito grande em função de um fenômeno que tivemos. E esse fenômeno gerou muitas perdas nas lavouras, tanto na parte de solo, que ocasiona também a retirada dos adubos, da calagem. E hoje no município nós já fizemos praticamente cerca de 150 hectares, com três produtores, onde os mesmos sentiram a necessidade de recompor essas proteções naturais, em função das perdas acentuadas, tanto de solo e também tentar reservar essa água dentro do solo. Manter esse potencial de taturar o solo, de reservar a água devido à porosidade. Então você consegue fazer esse armazenamento dentro do solo. O produtor tem visto que com essas ocorrências, com esses fenômenos, cada vez mais recorrentes, é necessário ter uma proteção no solo. O sistema de plantio direto foi deixado para o lado. Então se faz necessário que seja reconvertido esse sistema de plantio, para que nós possamos ter a segurança, que nós possamos ter solo aquela capacidade de infiltração, aquela questão de porosidade, a questão de cobertura do solo, que vai retomar a fertilidade no solo e garantir para o produtor produtividades maiores e consequentemente também uma rentabilidade maior. No município de Ernestina, o produtor Renato Becker já entendeu que essa é uma prática necessária e está construindo terraços em uma área de 30 hectares que estão cultivados com aveia. A gente vem com plantio direto há muitos anos e para dar menos amassamento e coisa, foi optado por tirar todos os terraços que existiam. Só que em anos normais não acontece nada. E quando a gente tira uma acocultura e consegue estabelecer outra logo após e forma palhada, não dá erosão. Mas nesse último ano aí já tinha acontecido isso aí há cinco, seis anos atrás e a gente relutou em fazer, mas agora com este ano aí não tem mais. O nosso bem mais precioso é o solo, se nós não concordar o solo não tem como. A gente faz hoje, tenta plantar em nível, mesmo não tendo curvas, nem ter terraço, tenta fazer a nossa parte o mais que a gente tem em mãos. Mas mesmo a massim, quando dá uma tromba d'água e pega naquela parte mais complicada, após a colheta, que você vai implantar outra acocultura, tirou a soja, vamos dar um exemplo, e pôr uma aveia, um triticale, uma aveia preta, ou posteriormente um trigo, é nesse meio tempo aí que corre muito o risco de dar erosão. A gente marcou dois terraços lá no alto da cocôxilha, para tentar segurar a água lá. Marcamos dois. Após mais 100 milímetros, aqueles dois lá ficaram ótimos, a gente optou por fazer mais um aqui, que é onde ainda estava concorrendo lá. O terraceamento tem um papel importante na recarga do lençol freático, pois ajuda na infiltração da água no solo. Mas é apenas uma das práticas, e deve ser associado a outras medidas de conservação de solo e água. O terraceamento de forma isolada, ele pode não ser eficiente, ele não poder reter toda a água numa pressão de chuva muito concentrada, um volume grande. Então a gente preconiza, né, o trabalho que a gente está realizando aí na região, é a questão de integração de práticas. Uma delas é a cobertura vegetal, no caso aqui tem aveia branca, né, plantio em nível, a descompactação do solo, né, a escarificação, né, buscando a descompactação. Então a integração dessas práticas vai ter uma eficiência bem maior, né, para evitar os problemas que estão ocorrendo aí no cotidiano, com áreas praticamente sem cobertura, né, sem terraceamento. E esse ano se agravou mais ainda pelo volume intenso de chuvas, né, então ficou muito visível. E isso causou e vai refletir no futuro prejuízos com o que tem de mais valioso, que é o solo, né. Fico, conselho de produtor para produtor. E eu aconselho, certo, para dar um conselho que todos os agricultores pensem muito, tudo bem, certo, para todo ano nós estar fechando valas no meio das lavouras e daí ter que corrigir novamente, o custo é muito alto. Então temos que proteger as áreas que nós temos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho